Música Lutos da Nacional Pro com seus equipamentos aí Seus equipamentos Esquentando eles E vamos lá Agora é hora da verdade Prefeitura Municipal de Serra do Mel É a categoria Fogo Nupes Estão Vila Brasília É nacional pro O gate baixa Vamos ver quem vem de Ropchot Aí é boa Jonathan Pinto e primeiro Artugás Novo Envoador Artugás tem que passar por trás está ok Pinto e primeiro Novo Envoador Segundo e terceiro Diego Julião Emersonia Olha só Artugás a corrente Caiu Parece que a corrente do piloto Artugás Caiu Ali dentro São os mundos de um capítulo Novo Envoador Segundo e terceiro Diego Julião Olha aí o que acontece Com o Natalense A corrente de transmissão Do Artugás cai Enquanto isso Átila Júnior É quarto Emerson Lira Quinto Sexto é o irmão Restam apenas seis A liderança nas mãos Estamos atentos Segundo É o Novo Envoador O terceiro O terceiro É o Diego Julião O quarto É o Átila Júnior O quinto É o Emerson Lira Artugás Olha aí Um dos favoritos Novo Envoador Não sei Acho que foi a transmissão Dele que caiu Mas infelizmente Perdemos aí Um gol Pega O Invoador Agora tem a missão De pegar o Teno Tapim Olha a curva Dos dois Isso aqui é a curva No centro da pista Diego Julião É o terceiro O quarto É o Átila O quinto é o Emerson E o sexto é o irmão Jonathan Pinto em primeiro Novo Envoador em segundo Modesta Corrente perto Corrente de transmissão Se perdeu aí pelo caminho Infelizmente Moritismo aí Novo Envoador chegou nele Agora como eu digo Novo Envoador É a hora de ativar o turbo Porque o Jonathan Pinto Voa abaixo de você também Ele pega partícula Pela liderança da prova E do campeonato Da Copa Unipon Olha aí meu prefeito Bibiano Jonathan Pinto em primeiro Novo Envoador em segundo O terceiro Diego Julião Emerson Lira É o quarto O quinto É o Átila Júnior O sexto é o irmão O Jonathan Pinto aí Vem de uma boa fase Na organização de Abissaías E Alisson Foi campeão Para o nacional Pro aí da categoria CG Pro Mas quem vem atrás dele Aí é o Novo Envoador É alto De Paranamirim Segundo O piloto de Mossorói Primeiro É pega partícula Pela primeira colocação Novo Envoador Traz aí A marca de Garevim Sobrado Patrãozinho E o Lima Motors O Jonathan Pinto Traz a marca Deixa eu ver aqui Do comercial Nascendo Do Varia Lume De Vianoi Também Nascido O sabor Olha o Emerson Lira Que boa prova dele É o Quarto colocado Diego Julião O Searence de Quixadar É o Pinto Aí o Jonathan Pinto É o Novo Envoador A diferença dos dois É um erro Não há diferença Calculada Entre o Jonathan Pinto E o Novo Envoador O Novo Envoador Coloca a mão pra baixo O Jonathan Pinto É super experiente Vai defender Até o final Sua primeira colocação É a categoria Fogo no Pistão É a categoria Nacional Pra É pega Esse pega aí Antigo Esse pega é bonito Detalhe aí Que o Jonathan Pinto Representou E o nosso aluno brasileiro De motocross Que vem aí Com vitória Domingo passado Na cidade De Grossos E aí Administrando O seu número 4 Em nome de comerciante Você do Silvio Sabor E do vereador Vivi de Arnô Novo Envoador É o Lima Motos Galeguinho de Sobral E o Patrãozinho A toque é uma só A diferença não muda Nada muda Entre eles Apenas um irmão Que vai ter que abrir Randeiração para o irmão Que abrir Parabéns irmão Parabéns irmão É o Natal Pinto Abre aí Alguns metros Tenta respirar Na liderança Novo Envoador Chega nele Tentando tirar A vantagem Ainda não Consegue A terceira colocação Passa aqui ao lado Nas mãos do Diego Julião Quarto é o Emerson Lira O quinto É o Atila Júnior Sexto É o Irmão É o Irmão Inovivador Acelerando aí Sua tradicional 101 Acelerando aí Sua tradicional 101 É o Irmão É o Irmão Ele que já ganhou a categoria E Diego Julião É o nome dele O quarto colocado Diretamente Cadê meu amigo Emerson Lira Cadê o Emerson Cadê o Emerson Tá aqui Diretamente de Cajazeiras Paraíba Brasil Emerson Lira Ela foi o vice Vendor da Copa União No MX1 Quem passa logo pertinho dele É o Sorão Esse Atila Júnior Campeão Tira a mão Ponto equipamento Aplausos para ele Está aí Vem para ser Campeão da Nacional Jornada do Campeão Traz Cedo Sabor Traz Comercial Macedo E também o variador De Vivi Arnault Novinho Fador É o vice Campeão da Copa Continuando assim Diego Julião É o terceiro O quarto É o Emerson Lira É o quinto É o Atila Júnior O sexto É o irmão Vem cá De uma tapinha Vem cá Na locução Colocam toda a galera Boa tarde Boa tarde a todos Eu só tenho a agradecer A Deus E por esse conflito Que eu estou conseguindo E agradecer a galera Que sempre está me ajudando E aparecendo mais e mais E só assim Tenha crescido mais ainda O MX E os pilotos também Estão de parabéns A gente também E só tenho a agradecer A Deus Valeu Aplausos para o Jonathan Pinto Campeão Ainda mais líder que nunca Da categoria Nacional Pro E aí Guerreiro É nóis É fogo no pistão Né Guerreiro